Amor, estou aqui, essa noite vou me divertir Caminhar nas avenidas, de rosto em rosto, vilas perdidas Cuidado, ó belo moço, cuidado com a boemia Pois debaixo de tanta renda, pode encontrar o punhal da padilha Cuidado, ó belo moço, cuidado com a boemia Pois debaixo de tanta renda, pode encontrar o punhal da padilha Amor, estou aqui, essa noite vou me divertir Caminhar nas avenidas, de rosto em rosto, vilas perdidas Cuidado, ó belo moço, cuidado com a boemia Pois debaixo de tanta renda, pode encontrar o punhal da padilha Cuidado, ó belo moço, cuidado com a boemia Pois debaixo de tanta renda, pode encontrar o punhal da padilha Amor, estou aqui, essa noite vou me divertir Caminhar nas avenida, de rosto em rosto, vilas perdidas Cuidado, ó belo moço, cuidado com a boemia Pois debaixo de tanta renda, pode encontrar o punhal da padilha Cuidado, ó belo moço, cuidado com a boemia Pois debaixo de tanta renda, pode encontrar o punhal da padilha Amor, estou aqui, essa noite vou me divertir